E aí Vai 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 O que é isso? Léo, só segura aqui enquanto eu pulo Olha, olha, olha Pelo menos aqui é a raça Eu vivo Olha, olha Olha, olha Olha, olha Pera aí, pera aí Aonde eu aperto? Pra parar? Tá gravando já, tiozão? Não, e parar mano, não tá pausando, você tá filmando, filma lá o Sméagol Tá filmando Vai Sméagol Eu deixo de bico Não chega, não chegou ainda Olha os caras lá em cima Olha os caras Agora você faz outra Aperto ou parar? Parar ou aqui